A décima terceira Expo Giro A traz uma programação super especial para você. Dia 25 de maio, Renato Porghetti. Dia 26 de maio, o sucesso do The Voice Kids, Laura Chabé. E o sensacional Rogério Magrão e Banda. Pra minha despedida de casado, todo mundo convidado. Pra minha despedida de casado. Dia 27 de maio, Interdível Show Gospel. Com Cris Duran. Dia 28 de maio, Show Nacional com nenhum de nós. Venha vivenciar e se encantar com a nossa diversidade produtiva e cultural. Décima terceira Expo Giro A, um polo de desenvolvimento. Realização, Prefeitura Municipal, Assige e Câmara de Vereadores.